Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje com a modificação que eu fiz no set Lego Super Heroes Marvel 76169 Armadura Robur de Thor. Tem bastante tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui para o canal, então já deixa o seu like aqui embaixo se você gostar. Originalmente esse set era composto por 139 peças, mas agora ele deve ter aproximadamente umas 180 a 200 peças. Vamos dar uma olhada bem detalhada nele, começando pela minifigure. Originalmente essa mini ela acompanhava o Thor, mas eu achei mais interessante deixar como piloto do Mecha o colo da temporada Prime Empire. Eu gostei bastante da armadura do colo, com essa chapa de ferro no meio, com essas bolinhas azul em volta e o visorzinho aqui na frente. Acredito que trouxe bastante a um pouco da vibe de piloto de Mecha, principalmente que lembra até mesmo alguns animes. E indo para a parte mais legal, foi assim que meu Mecha ficou. Essencialmente a estrutura básica dele continua a mesma do set, pois eu já gostei bastante da original, uma vez que deu a ele movimento de quadril, ele conseguia mexer os ombros, cotovelos, as mãos e até mesmo os dedos. Então eu achei interessante preservar isso. Algumas limitações que ele teve foi o movimento de ombro, pois ele não consegue mais erguer o braço como antigamente, por causa do pleitezinho aqui em cima. Mas ainda assim não é uma limitação muito significativa, pois ele ainda consegue rodar o braço em 360 graus, colocar para frente e para trás. A rotação de ombro, o cotovelo e mão continua exatamente a mesma. Eu dei uma engrossada utilizando os vários brackets e vários bloquinhos aqui do lado, para poder deixar um ar mais musculoso para ele, mais parecido com a armadura. Eu fiz a mesma coisa em ambos os braços. E aproveitei também uns slopes com adesivos, para poder acrescentar um pouco de detalhe na lateral. Uma coisa que eu gostei bastante, até por causa da semelhança com a minifigure, que eu deixei como piloto, foram essas peças brancas aqui em cima, que são comumente utilizadas para poder fazer representação de neve. A estrutura do torso é quase que a mesma. Eu dei apenas uma esticada para baixo, para ele ficar com o peito um pouco mais longo e eu poder conseguir colocar mais coisas aqui. Na parte de trás eu tirei aqui todos os detalhes vermelhos e deixei basicamente essa chapa preta, fechando ele por inteiro. Deixei alguns detalhes de arzinho aqui do lado. Acrescentei alguns detalhes na lateral, para poder não ficar muito liso. E eu consegui manter a rotação de cintura. Pois isso eu acredito que criegue bastante a construção, principalmente se a sua intenção foi expor ela. Na parte de trás da cintura também eu coloquei essa pequena cauda aqui atrás, para poder completar a linha da construção. As pernas continuam com movimentos na altura do quadril, para frente e para trás e para os lados. Movimento do joelho para frente e para trás. É possível também rodar ele para os lados. E os pés também continuam se mexendo da mesma forma. Eu apenas aumentei a base dele para poder ficar um pouco mais fácil de deixá-lo em pé, com o peso extra que ele ganhou. E uma coisa que eu acredito também que te ajuda a deixar essa construção bem legal, e também lembrar um pouco o torso do couro. Foi esse taiozinho aqui no meio, por causa dessas bolinhas brancas. Eu achei elas parecidas o suficiente com a do torso da minifigure. Como arma agora ele não utiliza mais o martelo, e sim essa espada. Originalmente ela veio num set do Lego Kingdom. E como eu tinha um extra aqui sobrando, achei que seria interessante deixar com ele. Para colocar na mão o esquema continua exatamente o mesmo. Basta apenas empurrar para dentro. E ele consegue manejar a espada com muita facilidade e tranquilidade. O esquema para colocar a minifigure continua o mesmo. Basta apenas posicioná-la aqui, empurrando os pezinhos para baixo. E para a outra mão, eu fiz essa pequena metralhadorazinha. Que a ideia basicamente seria fazer como se ela plantasse do braço dele, parecido com as armas que os Transformers utilizam. Que aí basicamente a gente só encaixa aqui embaixo, e aponta para o alvo que ele deseja atirar. E uma outra opção de lâmina que é até um pouco mais fácil de achar, que eu achei que ficou bem interessante na construção. Foram essas lâminas do Lego Bionicum. Que apesar de serem um pouco menores do que a espada, ainda dão um resultado bem interessante. E aí, gostaram da minha modificação? Se você quiser ver o review da construção original, vou deixar o link aqui em cima no card e na descrição. Assim como o link de onde você pode encontrar esse site à venda, por um preço bem bacana. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Facebook. Que sempre quando sair vídeo novo ou novidades relacionadas a Lego, estou avisando por lá. Espero que todos tenham um fantástico final de semana. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.